Música Olá, como vocês podem ver, hoje é o dia que a gente está comemorando o nosso São João na Ápice, as nossas festas no Ninos. Música A gente considera que é muito importante para todos nós e para os nossos pacientes marcar essas datas, essas datas comemorativas, onde a gente se reúne, a gente come comida típica, a gente brinca com a música típica, a gente se fantasia justamente porque a gente acha que é extremamente alegre essa troca com eles. Música Como a gente faz também nas outras festas, no Natal, no Carnaval, solta aí a edição para eles verem também um pouco da nossa absifolia. Música Música Pois é, na absifolia, no Natal, em todas as festas, faz questão de estar junto aqui com a equipe e com todos os nossos pacientes para comemorar esses dias. Música Música A gente sempre considera que, além de todo o tratamento que a gente faz, a convivência do dia a dia, esses momentos são importantíssimos para que a vida possa ser melhor. Música